Eu não vou mais voltar Sem esperanças dessa vez Tô saindo de casa, vou pro mato acampar Imagina só como é passar esses anos Sempre ao seu lado e ver tudo acabar Às vezes vejo tua foto Às vezes lembro de mais dor Às vezes lembro dos encontros Às vezes penso como foi Só me deixa aqui que eu vou ficar Melhor do que tudo que a gente já viveu Você pode ter sido o mundo em minha vida Mas o triste do mundo é que não tem amor Não é meu e nem seu Eu tava esperando se voltar Eu tava aguardando seu amor Eu tava até tentando te ligar Mas como amor tu também me rejeitou Eu tô vivendo no automático Como o peixe do Breno E se o mundo é pequeno eu vou te achar Eu tô morando no acaso Vendo tudo desfazendo Garanto o brilho que ela vai se relembrar Dos abraços e brigadas Das bagunças querida Do amor mais ainda Mesmo assim vai deixar Eu não sou assim Mas darei o mundo por ti Só queria mesmo era dizer pra ti Vendo tudo é tudo pra mim Vamos se abraçar Eu não sou assim Mas darei o mundo por ti Só queria mesmo era dizer pra ti Vendo tudo o que eu queria pra mim E sempre vai ser bem assim Até nós te deixar Eu não vou voltar mais Sem esperanças dessa vez Tchau